Boa noite mais uma vez, boa noite, estamos de volta à minha geração, estamos de regresso aos anos 60, a década em que Portugal mais se empolga com o Festival RTP da Canção. 25 de Fevereiro de 1967, estúdios da Tobis em Lisboa. Isabel Valmar está deslumbrante, Henrique Mendes distinto como sempre. O Júri de Coimbra atribui os 15 pontos de que dispõe a Quando Amanhecer do Ouro Negro. É o único júri que se dispensa de pontuar a canção número 2. Letra, João Magalhães Pereira. Música, Nuno Nazaré Fernandes. Interprete, Eduardo Nascimento. Hoje muito bem acompanhado pela nossa Teresa Radamante. O vento mudou, Eduardo Nascimento.